Olá, bem-vindos ao Flavonóide, o seu canal sobre farmácia. E hoje temos um convidado muito especial, o Tripano soma cruzi. Pra quem não conhece, esse é o agente etiológico, ou seja, o causador da famosa doença de Chagas. E antes que me perguntem onde está o famoso primo Tripano soma brucei, infelizmente ele não pôde estar aqui conosco. Ele está muito ocupado lá na África causando a doença do sono, o que está tudo bem, né? Porque já basta o Tripano soma cruzi aqui no Brasil. Cruzi, conta pra gente o que você gosta de fazer. Tengo gusto de causar reggaeton. Onde? Que fofo! O Tripano soma gosta muito de reggaeton porque ele é um parasito latino-americano. A doença de Chagas é endêmica em 22 países aqui na América Latina, mas também ela pode ser encontrada em todos os outros continentes. O que acontece é que nesses outros continentes não tem o vetor. E nós vamos ver que as principais formas de transmissão precisam do vetor. Então pode entrar barbeiro. Como o barbeiro também gosta muito de reggaeton, ele só é encontrado aqui na América Latina. Por isso que nesses outros continentes a gente não tem tanto a doença de Chagas. Então vamos falar sobre a doença? Para começar, vamos falar sobre a história porque precisamos exaltar que grande parte do que a gente sabe sobre a doença de Chagas é graças a cientistas brasileiros. Lá por volta de 1909, o Carlos Chagas estava em Minas Gerais pesquisando sobre as doenças, a região. E aí ele começou a estudar o nosso amigo barbeiro. Dentro desse barbeiro, ele achou um parasita misterioso. O Carlos Chagas então pegou vários exemplares desses barbeiros infectados por esse parasita, mandou lá para o Rio de Janeiro, porque ele fazia parte da equipe do Oswaldo Cruz. E aí o tio Oswaldo conseguiu infectar micos com esse misterioso parasita. Hum, se um bicho tão parecido com a gente, como o mico, consegue ser infectado, isso talvez queira dizer alguma coisa. Chagas então começou a pesquisar no sangue dessas pessoas que estavam doentes com doenças, que a gente não sabia exatamente do que que era. Eis que ele conheceu uma menininha chamada Berenice, de dois aninhos. E a Berenice, ela estava com uma febrezinha e tal, ele foi pesquisar lá no sangue dela e... PUMF! Não é que ele achou o nosso amigo? E aí ele logo fez a associação, até porque a Berenice estava manifestando sintomas que os micos que foram infectados lá pelo Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, também manifestaram. Então ele já fez a ligação. Chagas então batizou esse parasita misterioso como Tripanossoma cruzi, em homenagem ao Oswaldo Cruz. E a gente ficou conhecendo a doença como doença de Chagas. O vetor dessa doença eu já apresentei ao nosso amigo Barbeiro, que é um triatomínio. Existem, acho que mais de seis espécies de triatomínio, mas só umas 15 estão relacionadas à doença de Chagas. Lá no exterior eles são conhecidos como Kissing Bugs. Me conta, Barbeiro, você dá beijinhos? Não exatamente. Esse vetor tem o hábito de picar as pessoas à noite, porque ele tem essa vida noturna, e principalmente no rosto, que é onde normalmente fica exposto, né? E aí por isso chama ele de Kissing Bug. Calcula-se que hoje a gente tem 6 milhões de pessoas infectadas pelo Tripanossoma cruzi no mundo, sendo que 1 milhão é só aqui no Brasil. Por ano morrem por volta de 12 mil pessoas. Só que a doença de Chagas, ela é muito dinâmica. Coisas vão acontecendo e a doença vai tendo algumas modificações. E algumas bem interessantes estão acontecendo. Uma delas é que essa doença deixou de ser estritamente da zona rural e passou também a acontecer na zona urbana. É muito comum a gente ver aquelas imagens das casinhas de barro, pau a pique. Mas o Barbeiro não está se adaptando agora só a esse tipo de habitação. Devido ao desmatamento, ao êxodo rural, eles estão cada vez mais aparecendo em lugares que a gente nem imaginava. Apesar dessas novas características epidemiológicas, a doença de Chagas continua sim, sendo muito presente na zona rural. Isso é consequência, gente, desde muito tempo. Desde a época dos colonizadores, quando vieram a tarde de madeira, de ouro, enfim. E aí começaram a construir habitações. Essas casinhas eram essas famosas casas de pau a pique, né? De barro. E o Barbeiro, se sentindo ameaçado por ter invadido a casa deles, o habitat deles, foi morar na nossa casa. Foi morar nessas casinhas que ele encontrou lugares muito gostosinhos e quentinhos e perfeitos pra ele poder ficar lá. Inclusive morando junto com um animal que ele poderia se alimentar. Que era um ser humano, então perfeito pra ele. Só que esses dois aqui não gostam só de seres humanos. Também temos outros hospedeiros, tanto silvestres como domésticos. Aí tem o tatu, tamanduá, bicho preguiça, gambá, morcego, cão, gato, macaco, rato, coelho, enfim, vários. São no total 7 espécies domésticas que podem ser parasitados e 71 espécies silvestres. Os mais importantes no ambiente silvestre é o tatu e o gambá. E no ambiente doméstico, os cães, os gatos e os ratos. Ou seja, a doença de Chagas é uma zoonose. Se você não sabe o que é zoonose, você tem que ver o vídeo que eu fiz de introdução à parasitologia, hein? Dá um pause nesse e vai lá assistir ele que eu te espero. A principal forma de transmissão na América Latina é por causa do barbeiro. Uma forma de transmissão é o barbeiro indo lá na pessoa, né? Normalmente já tá dormindo porque é à noite e pica ela. Ele já aproveita lá e faz o famoso cocô e xixi. E a própria pessoa, sem perceber, né? Dormindo, você vai lá e encosta, você nem percebe. E ela acaba arrastando pro buraquinho da picada esses dejetos. E aí o parasito consegue chegar na corrente sanguínea. Agora, porém, para tudo. Sim, a transmissão oral se tornou a principal transmissão aqui no Brasil. Porque o barbeiro, como eu, adora um açaí e um caldo de cano. Ou seja, acontecem surtos agudos da doença de Chagas porque as pessoas ingerem esses alimentos com pedacinhos triturados do barbeiro. Quando vão fazer esses alimentos maravilhosos, os manipuladores não olham que ali tem o barbeirinho. E aí eles acabam triturando sem ver o barbeiro. E geral, comem sem saber que aquilo aí tá infectado. Pode ver que volta e meia sempre tem essa notícia na TV desses surtos. A transmissão oral também é possível pela amamentação, já que o parasito consegue passar pro leite materno. Mas esse neném também já pode nascer com a doença de Chagas. Se a mãe já tinha a doença antes da gravidez ou pegou durante. Porque esse parasito consegue chegar na placenta e passar pro feto. Ou seja, ele também passa por via congênita. Além disso, ele também pode ser transmitido por transfusão de sangue e por transplante. Alguns estudos também estão mostrando que pode ter essa transmissão via sexual. Mas tem que haver uma exposição ao sangue nessa relação. E por fim, pode ser transmitido por acidentes em laboratório de pessoas que estavam estudando o nosso amigo tripanossoma. Então agora vocês entenderam porque que essa doença é endêmica só aqui na América Latina, né? Porque aqui tem as principais formas de transmissão, que é a oral e pela picada do barbeiro. Nos outros lugares não tem o barbeiro. Como qualquer outro parasito, o tripanossoma tem as suas fases de vida e ele vai mudando a sua forma de acordo com a fase. Nos hospedeiros definitivos, que nesse caso são os vertebrados, como nós seres humanos, a gente encontra o tripanossoma cruzi na forma amastiguta. Aquela forma redondinha. Ela não tem um flagelo como as outras formas, porque ela é uma forma intracelular. Ela fica dentro da célula só se reproduzindo. Então não tem porque ela sair nadando por aí. Então ela é só um bichinho redondinho. Mas também dentro do hospedeiro definitivo, a gente encontra a forma tripamastigota, que é a forma extracelular, é a forma infectante. E aí pra infectar, ele precisa dar a sua nadadinha. Então ele tem já o flagelo. E por fim, a gente também tem uma terceira forma, que é a epimastigota. E essa forma também se reproduz e também tem o flagelo. Só que ele faz tudo isso lá no hospedeiro intermediário, ou seja, lá no nosso barbeiro. Na sua prova prática, muito provavelmente, vai cair ou a forma epimastigota, ou a tripamastigota. Ou as duas. Por quê? A forma mastigota, ela é uma bolinha, que ela se parece com bolinhas de outros vários parasitos. Então pra você conseguir diferenciar durante a prova prática, que vão ter vários outros parasitos, é bem difícil. Então eu acredito que na maioria das vezes eles não cobram. Agora, a forma tripamastigota e epimastigota, elas são muito parecidas, mas eu vou te dar a dica de como diferenciar. Bom, primeiro você precisa saber que todas as formas evolutivas do tripamastoma tem uma organela chamada cinetoplasto. Na epimastigota, que é aquela forma que tá lá no barbeiro, o núcleo e o cinetoplasto ficam bem pertinho. Sendo que o núcleo fica mais pra parte posterior, que é a parte que não tem o flagelo, e o cinetoplasto, ele é menorzinho e fica mais pra parte anterior. Já na forma tripamastigota, que é a que fica no hospedeiro definitivo, inverte. O cinetoplasto vai lá pra parte posterior e o núcleo pra parte anterior, e eles ficam até um pouquinho mais separadinhos. E se a lâmina tiver boa, você consegue ver até a membraninha ondulante, tipo a do nosso amigo aqui. Lembrando que a epimastigota também tem essa forma, mas na forma tripamastigota, a membraninha pega quase toda a extensão do corpinho do parasito. O ciclo nos hospedeiros invertebrados é bem simples. O barbeiro vai se contaminar pela primeira vez quando ele for ingerir o sangue de um hospedeiro definitivo, ou seja, de um hospedeiro vertebrado. Se esse hospedeiro estiver infectado, ele vai ingerir a forma tripamastigota. Essa forma lá no estômago vai evoluir pra forma epimastigota, porque nessa forma ele se adapta melhor a esse novo ambiente no hospedeiro invertebrado. Ele vai então se reproduzir, se multiplicar, e vai passar lá pro reto do inseto. No reto, ele vai se diferenciar novamente pra forma tripamastigota, e essa forma vai ficar prontinha ali, só esperando esse barbeiro se alimentar de novo. Porque aí quando o barbeiro achar um novo hospedeiro, ele vai acabar defecando e urinando, e aí esse parasito consegue ter acesso à corrente sanguínea. Quando ele chegar na corrente sanguínea, ele já precisa estar preparado na forma tripamastigota. No ciclo do hospedeiro definitivo, a gente foi lá e coçou, e o parasito entrou na nossa corrente sanguínea. Quando o parasito chega na nossa corrente sanguínea, ele vai procurar uma célula pra poder parasitar, porque assim ele fica protegidinho lá dentro. E adivinha qual célula eles escolhem? De primeira, eles vão procurar as células do sistema mononuclear fagocitário. Isso mesmo, ele vai procurar os fagócitos. Pera, mas isso não faz sentido. Por que que ele vai procurar logo a célula que é responsável por fagocitar patógenos e destruir? O tripamastoma cruzi, ou ele é muito burro, ou ele é muito inteligente. Quando o parasito é fagocitado, ele fica preso dentro de um vaculo fagocitário. E aí vem um lisossomo lotado de moléculas feitas pra destruir bichinhos iguais a esse parasito e se funde, formando o fagolisossomo. Aí você pensa, lascou pro tripamastoma cruzi. Mas não, primeiro o que ele faz? Se transforma em amastigota, que já é uma forma que dá uma protegida nele. Mas o negócio mesmo é que quando ele tá pronto pra ser digerido nesse fagolisossomo, esse safado secreta as substâncias que estouram esse vaculo e ele sai fora antes que aconteça alguma coisa com ele. E aí pronto, agora ele tá dentro de um lugar super seguro, porque fala sério, qual o melhor lugar pra você se esconder do que dentro de quem tá te caçando. E ele começa então a se reproduzir, a se multiplicar loucamente por divisão binária. Quando já tem muito dessas amastigotas, eles se diferenciam pra tripamastigotas, que então se libertam dessas células e vão cair na corrente sanguínea se espalhando pra vários tecidos, procurando novas células pra parasitar. Aí o tripamastoma cruzi já não precisa mais procurar só por células fagocitárias. Ele pode entrar em outros tecidos, tipo em células epiteliais, em células musculares, em células nervosas. Se acontecer desse hospedeiro ser picado novamente por um barbeiro, essas formas tripamastigotas vão ser ingeridas. Assim o ciclo continua fechadinho. Nesse início, a gente tem muito parasito ali na corrente sanguínea, porque o sistema imune ainda não teve tempo de se adaptar e poder combatê-lo. Então a gente vai ver em diagnóstico que essa fase é a melhor fase pra você diagnosticar. E aí quando a doença progride e vai pra fase crônica, o nosso sistema imunológico já respondeu, e aí você tem menos parasitos na corrente sanguínea, mas o nosso sistema imune não consegue erradicar. Então é muito mais difícil o diagnóstico, mas a pessoa continua doente. E o mais interessante é que tem gente que depois da fase aguda, demora 10, 15, 20 anos pra começar a manifestar sintomas, que é o que a gente vai ver agora.